Bem amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues, arroba a Poeta Túlio, para mais um Refutando com o Poeta Túlio. E hoje eu vou falar de um assunto super sério. A gente, Flamengo, vive hoje um dos seus melhores e maiores momentos da história. A gente tem muito o que comemorar nesse momento. Mas eu quero falar de um assunto aqui, e eu acho que tenho certeza que a maioria dos rubro-negros, quando está em algum tipo de debate sobre futebol, principalmente com pessoas de outros times, são atacados com as questões dos garotos do Ninho. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente vai estar refutando aqui esse canal. Américo Moura, resumindo tudo. Ele diz aqui, o título do vídeo dele é Mengão e o Pactão com o Capirotão, por isso campeão. E a gente vai estar refutando várias coisas que ele fala aqui nesse vídeo. Ele diz que não gosta de futebol, que não torce para time algum e tal, mas fala um monte de besteiras, um monte de dados incorretos aqui sobre a tragédia do Ninho. Isso logo depois do título do Flamengo no dia 23 de novembro, o Bida Libertadores. E o importante também, eu vou estar dando aqui a minha opinião sobre essas questões das indenizações, a gente vai falar isso aqui. Então é importante que você compartilhe esse vídeo aqui dele, já tem 47 mil visualizações, ou seja, 47 mil pessoas já viram essas mentiras que ele está contando aqui. Então é importante que você compartilhe. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, comente também, tá? E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ele, logo no início do vídeo, ele vai explicar aqui... Vai falar já logo uma besteira de cara. Entender uma coisa, o Flamengo estava num rebaixamento enorme há muito tempo, tá? E aí, do nada, ele se alavancou neste campeonato, neste ano de 2019. Entendemos o que aconteceu no começo do ano... Bom, a primeira informação que ele diz aqui é o seguinte, olha, o Flamengo está há vários anos brigando pelo rebaixamento, e do nada, né, do nada, com um passe de mágicas, em 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, o que não é verdade. O último ano em que o Flamengo brigou para não cair no campeonato brasileiro foi em 2015, né? A partir de 2016, já na segunda gestão do Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo vem brigando por títulos todo ano, né? O título do brasileiro, se eu não me engano, acho que em 2017, que a gente ficou um pouco mais atrás, mas em nenhum momento de 2016, 2017 e 2018, o Flamengo chegou perto, né, a ponto de estar ameaçado na briga pelo rebaixamento. Esse é o primeiro ponto que a gente está refutando dele aqui. Érico, que palavra estranha, sacrifício, pois bem, é. O que aconteceu no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, na qual morreram 10 jovens, adolescentes, que eram jovens que estavam se preparando para entrar no seu time do coração, o Flamengo. Eles morreram enquanto dormiam. Um incêndio que aconteceu ali no alojamento e eles morreram. Foram 10 jovens que morreram, mas a intenção era bem mais, tá? Porque haviam 13 lá dentro. No entanto, 3 deles conseguiram escapar com cerca de 30% do corpo queimado. Olha o que esse cara fala aqui, cara. É, assim, acho que é a falta de sensibilidade com as famílias e também na memória com as vítimas. Ele diz que o Flamengo sacrificou 10 jovens, tá, em troca de um pacto, né, com o Capirotão, como ele diz aqui, para ser campeão esse ano. E aí ele dá um dado aqui do seguinte, que o Flamengo, de que haviam 13 jovens lá nos alojamentos. O que não é verdade. Haviam, na verdade, 26 jovens, tá? Naquele dia da tragédia haviam 26 jovens, né? Desses 26, 13 conseguiram escapar ilesos, né? Não sofreram qualquer tipo de ferimento, nada. 10 foram vítimas fatais e 3 tiveram ferimentos. Então, assim, já logo acaba aqui com o que ele está querendo dizer, né? Que esse é um canal também que meio, né, que fala um pouco de ocultismo. E é que mostra de como esses caras mentem, né, em troca de views, em troca de likes. É uma coisa absurda. Que ele quer dizer que o número 13, como se fosse um número simbólico, algum tipo de simbolismo, em que o Flamengo quisesse sacrificar. Olha que absurdo, sacrificar 13 jovens, mais 3 conseguiram fugir. Sendo que já, os dados reais já mostram que isso não corrobora com o que ele está dizendo, porque haviam 26, né, jovens naquele dia. E poderia ter tido mais, né? Que alguns foram embora, para suas casas e tal, mas haviam 26. Pessoas que foram vitimizadas, as pessoas que investiram nos seus filhos, para que realizassem os seus sonhos de serem jogadores de futebol, que tiveram seus sonhos queimados naquele CT do Flamengo, né? Sentem-se largadas, porque ninguém está ajudando essas famílias. Veja bem, Flamengo, bem cotado nos gramados, e a sombra da maior tragédia da sua história. A sombra por quê, hermanos? Porque o Flamengo, o Flamengo não está, não está ressarcindo as vítimas. Familiares das vítimas de incêndio protestam contra o Flamengo. Estamos desesperados. É o que dizem as mães daqueles jovens que foram queimados, né? Tanto os seus corpos, quanto os seus sonhos, quanto o investimento dessas famílias. Bom, aqui vocês estão vendo que ele está dizendo que o Flamengo não está ajudando em nada, né? As famílias. Primeiro assim, eu vou dar minha opinião com relação a essa questão das indenizações. Eu vi em matéria, não sei se isso é verdade, isso não saiu oficialmente, nem por parte das famílias, nem por parte do clube, de que o Ministério Público havia sugerido com que o Flamengo pagasse 2 milhões de reais a cada família que perdeu o seu parente, seu filho, seu sobrinho, naquela tragédia. Eu seria de acordo com que o Flamengo pagasse esses 2 milhões, mas está em acordo. E aí vamos ao seguinte, o Flamengo fechou com 3 famílias e meia, porque um pai de uma família, o pai aceitou o acordo e a mãe não. E as famílias que o Flamengo ainda não fechou acordo pela questão da indenização, o clube paga 5 mil reais mensais. Essa matéria que ele mostra aqui é do dia 22 de fevereiro, ou seja, 14 dias depois daquela tragédia. Então, assim, lógico, ali as famílias, acho que não tem como a gente discordar, começaram a se manifestar muito contrário ao clube, pela falta de presença, por exemplo, do presidente numa reunião, essa questão toda. Mas na questão financeira, o clube vem sim ajudando as famílias enquanto não se fecha os acordos. Inclusive, logo depois que o Flamengo é o título da Libertadores, o presidente Landim, vocês vão estar vendo aí, vou colocar esse vídeo, falou sobre isso e ele dá essas informações. Três famílias e meia, parece que a mãe, essa mãe que não fechou com o Flamengo, parece que ela entrou na justiça, acho que é o único caso que está na justiça, as demais continuam conversando com o Flamengo. Fora isso, nós já chegamos a acordos com três famílias e meia, porque, na verdade, nós chegamos com um de 11 meninos, com o pai, parte da família, com a mãe ainda não, mas com as outras seis famílias, a gente continua em negociações abertas, tanto que não existe nenhuma ação judicial contra o Flamengo, a não ser de uma das mães, exatamente essa mãe que estava com o pai. A gente continua com essa negociação em aberto, sempre em aberto. Então, assim, isso que ele está falando aqui é mentira, de que o Flamengo não tenha feito nada. Eu concordo, sim, numa questão de que, acho que com relação à memória dos meninos, o clube não vem fazendo da forma que eu acho que seria adequada. Eu acho que, por exemplo, no título da Libertadores, acho que no final ali tinha que se levantar uma faixa com a foto dos garotos, fazer mais do que foi feito, além de colocar uma faixinha de luto na Flá TV, essa faixa aqui na camisa que estava abaixo do escudo já foi para a barra da camisa, essa coisa, mas na questão financeira, o Flamengo vem, sim, ajudando as famílias. Então, isso aqui que ele está falando é mentira e ainda mostrando uma matéria antiga. Vamos continuar vendo aqui. Essas porcarias de estádios de futebol, vamos lembrar um pouquinho, começa na Roma antiga. Os imperadores malignos, o que eles fizeram para entreter a gadaiada? Criaram, criaram o Coliseu. E aí começou aqueles gladiadores ali se matando, naquela luta. Torcidas haviam, de um lado e de outro. Pessoas que torciam pelo gladiador fulano de tal. E o sangue derramava e a galera ia na loucura. Bem, hoje é exatamente isso. Não muda nada. Muda-se o cenário, mas a ideia é a mesma, pessoal. É a mesma, tá? A política está inserida nisso também. O gado adora. Enquanto isso, por trás dos panos, esses políticos medonhos estão criando as coisas para aprisionar o gado. Essa é a grande realidade. O povo se entrete. É, você vê que bizarro, né? Ele está comparando a época da Roma Antiga, dos Coliseus, aquelas batalhas que haviam nos Coliseus com o futebol dizendo que os políticos estão por trás disso. É uma maneira de entreter a população para que eles possam fazer o que eles quiserem. E assim, o futebol é gerido por entidades privadas, né? Tanto a Comembol, FIFA, CBF e assim, as outras entidades dos outros países são entidades privadas. Um político não pode simplesmente chegar lá e falar assim, olha, vamos fazer aqui um jogo, vamos fazer uma final aqui para poder entreter a população. A população se entreter porque ela quer, né? E curte futebol quem gosta. Nem todo mundo gosta, assim como tem pessoas que se entretêm vendo novela, vendo um programa de TV. então isso é um outro absurdo, ainda mais comparar aquelas batalhas nos Coliseus na Itália com o futebol, né? Tipo, nada a ver. É uma coisa muito absurda. E vamos a outro absurdo que esse cara fala, né? Américo Moura, guarda esse nome. O símbolo do Flamengo, é isso que eu ia falar. Bem, vamos falar sobre o símbolo do Flamengo, houve essa mudança. Você vai observar esse símbolo e você vai perceber que isso aí é um esquadro e um compasso, essa âncora, tá? Um esquadro e um compasso, ou seja, maçonaria por trás. Claro que a maçonaria está por trás de todo o time de futebol, pessoal. Todo o entretenimento barato foi criado pela maçonaria desde lá de trás, as organizações secretas. Ou seja, todo entretenimento barato tem a ver com a maçonaria. Esse canal dele é cheio de vídeos, né? Ou seja, é um canal de entretenimento. Será que é da maçonaria também? Eles que criam. É tudo atrelado. Entretenimento, sistema religioso, político, é atrelado ao sistema das organizações secretas. Então, nada mais que isso, tá? Faz parte. Agora, o Flamengo é uma sessão rápida e catastrófica. As pessoas estão atribuindo isso a uma forcinha do capeta, né, pessoal? Por conta do sacrifício feito ali no dia 8. E como você pode observar, ninguém lembrou, ninguém lembrou das... Aí tem uma outra parte aqui que ele continua falando também. ...cura também, tá? No símbolo aqui do Flamengo tem uma âncora. Vamos ver aqui. Essa âncora é um símbolo maçônico também, tá? Por mais que esteja formando o esquadro e o compasso, só a âncora por si só ela é um símbolo maçônico. Eu procurei aqui um artigo científico da própria maçonaria, tá, pessoal? Olha só. Ele é um artigo científico. Loja maçônica de estudos e pesquisas. E aqui eles estão falando de símbolo. Eu escrevi âncora aqui, ó, em uma página que fala sobre... Na página 30, tá? Ah, não. Isso aqui é referência. Nessa página aqui está falando sobre o símbolo e tem a âncora, tá? A âncora também faz parte de símbolos maçônicos. Portanto, o Flamengo... Olha, primeiro vamos lá. Com relação a isso que ele coloca ali, ele pega o escudo do Remo do Flamengo, conhecido também como escudo dos esportes aquáticos, e diz ali que tem esquadro, compasso, de que isso é um símbolo maçônico e tal. Por que desse escudo? Esse escudo é o escudo do esporte fundador do Flamengo, ou seja, o Remo. O Flamengo foi fundado em 1895 e foi com esse escudo. Por que as pais ali, os Remos? Por que, né? Logicamente, porque foi fundado pelo Remo, então, por isso. Esse escudo não é do futebol, né? Ou a maioria, como as pessoas se referem ao Flamengo. O Flamengo tem um outro escudo que é o chamado de escudo de esportes terrestres, que é o escudo do futebol. O futebol do Flamengo foi fundado em 1912 e passou-se a utilizar um outro tipo de escudo que é o que a gente conhece. Tanto que na camisa do Flamengo, geralmente, ela é preta e vermelha e usa o CRF, que é o monograma do clube. E esse escudo, geralmente, quando ele é utilizado no futebol, é para homenagear o Remo. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 1995, no ano do centenário, naquela camisa papagaio de Vintém, em que eles colocaram o escudo do Remo. Então, assim, não tem nada a ver se o contexto que ele está colocando. Então, o Corinthians também é um clube que tem uma âncora. Então, assim, é totalmente sem lógica, sem perna e cabeça. o cara queria colocar algo nesse sentido. Então, voltando, o Flamengo utiliza o futebol, utiliza o seu escudo de esportes terrestres e não do Remo. Do Remo é dos esportes aquáticos, é dos esportes olímpicos, é do Remo. Então, outra coisa, outra falácia em que esse cara se utiliza aqui. Agora, vamos para a última parte para a gente encerrar. Como você pode observar, ninguém lembrou, ninguém lembrou das vítimas desse acontecido ali em 8 de janeiro, pessoal. Das vítimas, as vítimas não foram ressarcidas, elas estão protestando contra isso, inclusive, tá? Olha só, pessoal, 10 atletas mortos, sonhos interrompidos, essas são as crianças, tá? E o único que lembrou foi esse jogador aqui, ó, cujo nome é Orlando Bário. O Orlando Bário nem sequer é brasileiro e foi o único que se lembrou desse acontecido, tá, pessoal? É uma vergonha. Uma vergonha o cara falar um absurdo desse, tanto que é isso que ele coloca, ele mesmo refuta, né? Que ele fala assim, ó, ninguém lembrou da tragédia, das vítimas e tal, aí já mostra. Não, o jogador Orlando Berrio, né, é Barrios, Berrio, né, mostra ali um post, uma matéria da revista Veja. E aí, o próprio clube, como vocês vão estar vendo aí, colocou no seu perfil no Twitter, né, a hora que a torcida, e eu tava nesse momento, eu gravei também esse momento em que tava o Tuller e o goleiro, o terceiro goleiro, o Gabriel, eles estavam ali próximo à torcida, e a torcida começou a cantar sobre a música em homenagem aos meninos, né, das vítimas, e o clube postou isso, né, esse título é por vocês, para vocês e tal, e além do Orlando Berrio também, isso também tá no vídeo do Ray Kraus, ele coloca, né, o Diego fala e homenageia também os meninos, então assim, outra falácia desse cara aqui, assim, é uma tremenda besteira. E o pior disso é que o cara faz um canal com essa questão de ocultismo, se utilizando de dados que não tem nada a ver, então ou seja, outros vídeos dele, desse canal, também deve ser uma tremenda mentira, coisas absurdas que vocês estão vendo. Então assim, é um tremendo absurdo, né, eu até levei isso aí para o clube, para ver se, né, de repente processava uma falácia dessa, mas parece que não dá, mas a gente pode refutar um cara desse falando um absurdo, né, sem respeito às famílias, né, sem respeito à memória dos garotos, né, e sem respeito com o próprio público dele em que ele mente, se utilizando de dados mentirosos para querer criar algo de ocultismo. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, espalhem todos os links, exceto o do vídeo desse, desse cara aqui, estão na descrição em que corroboram contra, né, tudo que ele vem falando aqui de pacto e essa série de absurdos em que o Flamengo não está ajudando em nada as famílias, que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que não fique, né, um cara desses colocando essas falácias, né, já é um absurdo o torcedor dos outros clubes que usam isso para poder nos atacar, e você pega uma pessoa em que cria uma questão de ocultismo para poder falar sobre isso, lamentável. Então, mais uma vez, pedindo para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Se quiser conversar comigo nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Um abraço e até um próximo vídeo.